O presidente Jair Bolsonaro chega a Sergipe por volta das 10 horas da manhã. Ele vai participar da inauguração da usina Porto de Sergipe 1, que fica aqui em Barra dos Coqueiros, ao lado da capital sergipana. Essa é a maior termelétrica a gás natural da América Latina. Ela tem potência instalada de 1,5 gigawatts, com consumo de 6 milhões de metros cúbicos dia de gás natural. E pode oferecer até 15% da energia que o Nordeste necessita. Os investimentos aqui chegaram a 5 bilhões de reais. E no Pico das Obras foram empregadas 3.500 pessoas. 70% delas são naturais aqui de Sergipe. A cerimônia está marcada para começar às 11 horas da manhã. E além da presença do presidente Jair Bolsonaro, vai contar com a participação do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. E nós vamos transmitir tudo ao vivo aqui na TV Brasil.